saltar 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 desde há desde há desde há desde há sujo 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 separado separado superado superado incrível 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 treinador 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 braço 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 corredor 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 perfeito 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 verifica 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 saltar salte saltar desde a desde a sujo sujo separado separado incrível incrível treinador treinador braço braço corredor corredor perfeito perfeito verifica verifica média 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 coro 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 uivo 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 colheit 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 exceto 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 Desajo 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 Pavimentar 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 Cortina 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 Chão 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 Média Média Couro Couro Uivo Uivo Carteira Carteira Colheita Colheita Exceto Exceto Desejo Desajo Desajo Pavimentar 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 Cortina 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 Chão 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 Preders 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 Convite 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 Pecante 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 Mar Mar Escova 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 Inundar 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 Pergar 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 Conto Quanto 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 Suponha 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Perder-se Perder-se Convite Convite Picante 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 Mar Mar Escova 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 Inundar 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 Pergar 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 Conto Conto. Suponha. Suponha. Em vez de. Em vez de. Facto. 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 Dentro. 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 Serias. 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 Tempestade. 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 Continuar. 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 Vidro. 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 Experiência. 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 Maravilha. 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 do Madeira. Do Madeira. Do Madeira. Do Madeira. Importam. 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 Facto. 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 Dentro. Dentro. Serias. Serias. Tempestade. Tempestade. Continuar. Continuar. Vidro. Clube. Vidro. Expcrição. Bom. Experiência. Graphiã. Mas nalexão. reputation. Do bladeira. Bemer. Você está assistindo. Meravilla. Pro skulle Edward. Importam, importam, agradável, 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 rapidamente, rapidamente. Honestidade, 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 honestidade. Falhou, 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 falhou. Portão, portão, portão. Fantasma, 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 fantasma. Pressione, pressione, pressione. Propósito, propósito, propósito. Propósito, advogado, advogado, advogado. Avião, 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 avião. Agradável, 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 rapidamente, rapidamente. Honestidade, honestidade. Falhou, falhou. Falhou, falhou. Portão, portão. Portão, portão. Fantasma, fantasma. Pressione, pressione. Pressione, pressione. Propósito, propósito. Advogado, advogado. Bom, avião, avião, avião. Impressionante, impressionante. Impressionante, impressionante. Impressionante. Preencher 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 Voar 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 Pérez 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 Greve 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 Lixo 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 Jato 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 Rota 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 Honesto 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 Nuvem 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 Impressionante Impressionante Preencher 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 Lixo Lixo Jato Jato Rota Rota Honesto 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 Nuvem Nuvem Partem 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 Piramide 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 Cisne 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 Seguem 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 Feio 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 Cinzento 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 Poder 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 Perdoar 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 Caro 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 Banheiro 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 Partem Partem Pirâmide Pirâmide Cisne Cisne Cego 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 Feio Feio Cinzento Cinzento Poder Pro lado Poder Poder odís Poder 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 Banheiro Kilómetro 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 Recusar 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 Escolher 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 Século 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 Local Na Rede Internet Local Na Rede Internet Local Na Rede Internet Todo 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 Enganação 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 Objeto 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 Tijolo 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 Sincer 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 Quilômetro Quilômetro Recusar Recusar Escolher Escolher Século Século Local na rede Internet Local na rede Internet Todo Todo Enganação Enganação Objeto 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 Cinza, cinza, cinza. Acidente, 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 acidente. Bonito. 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 Empredor. 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 Emperador. Baixo. 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 Mordida. Mordida. Cimeira. 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 Formato. 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 Fundição. 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 Fonte Fonte Cinza Cinza Acidente Acidente Bonito Bonito Imperador Imperador Baixo Baixo Mordida Mordida Cimeira Cimeira Formato Formato Fundição Fundição Fonte Fonte Estação 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 Dificilmente 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 Conquistar 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 Tradicional 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 Coupa 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 Taxa. Poucos. 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 Gordura. 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 Condutor. 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 Cumprimentar. 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 Estação. Estação. Dificilmente. Dificilmente. Conquistar. Conquistar. Tradicional. Tradicional. Culpa. Culpa. Taxa. Taxa. Poucos. Poucos. Gordura. Gordura. Condutor. 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 Cumprimentar. Cumprimentar. Tremor de terra. Tremor de terra. Tremor de terra. Tremor de terra. Nacional. 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 Pintura. Pintura Cerebro 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 Em direção é Enquanto 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 Estragar 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 Respirar 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 Apertar 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 Silêncio 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 Tremor de terra Tremor de terra Nacional Pintura Pintura Cérebro Cérebro Em direção a Em direção a Enquanto Enquanto Estragar 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 Respirar Respirar Apertar Apertar Silêncio 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 Mistério 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 Teatro 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 Espero 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 Escritório 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 Resultado 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 Perceber 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 Causa 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 Metade 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 A medida A medida A medida A medida Orar 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 Mistério Mistério Teatro 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 Espero Espero Escritório Escritório Resultado 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 Perceber 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 Causa Causa Metade 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 A medida A medida A medida Orar Orar Cust 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 Lixo Entirrar 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 Senhor 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 Tecnologia 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 Trimestre 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 Comunicação 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 Lemora 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 Desciente 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Custo Custo Lixo Lixo Enterrar Enterrar Senhores Senhores Tecnologia Tecnologia Trimestre Trimestre Comunicação Comunicação Demora 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 Paciente Paciente Colega de classe Colega de classe Dvoje 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 programa cobertura 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 cuidado 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 rápido 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 turnar-se tornar-se 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 através da através da através da através da caridade 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 machucar 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 faço 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 Voz Voz Grama Grama Cobertura Cobertura Cuidado Cuidado Rápido Rápido Tornar-se Tornar-se Através da Através da Caridade Caridade Machucar Machucar Faço Faço Sluitário 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 Val 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 Acreditam 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 Retorna 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 Subir 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 Poluita 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 Cavalheiro 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 O O O O Instructor 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 Concurso 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 Solitário Solitário Vale Vale Acreditam Acreditam Retorna Retorna Subir Subir Poluir-se Poluir-se Cavalheiro Cavalheiro O O O Instructor Instructor Concurso Concurso Prisão 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 Bateria Bateria A Bateria 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 Liberdade 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 Assento 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 Charlatão 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 Guia 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 Científico 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 Porcento Por cento CIRC Cadeia 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 Nervoso 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 Prisão Prisão Bateria Bateria Liberdade Liberdade Assento Assento Charlatão Charlatão Guia Guia Científico 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 Porcento Porcento Cadeia Cadeia Nervoso 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 Clássico 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 Milha 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 Sabedoria 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 Além de Além de Além de Sensato 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Ciúmes 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 Alegre 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 Valioso 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 Aria 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 Clássico Clássico Milha Milha Sabedoria 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 Além de Além de Sensato Sensato A floresta 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 Valioso Ária Ária Lápis 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 Asa Asa Nem 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 Em vez Em vez Em vez Vencimento 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 Rosa 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 Chateate 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 Esforço 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 Alongo 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 Lápis 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 Chantar Chantar Asa 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 Nem 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 Em vez Em vez É Lápis O que estou dam Esforço Ao longo Ao longo Problema 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 Truque 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 Guerra 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Nível 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 Reciclar 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 Nesse D Disease 와 Neu Hflow ocidental se há heranha se há heranha se há heranha se há heranha problema problema truque guerra guerra no exterior no exterior nível nível reciclar reciclar desastre desastre futuro futuro ocidental ocidental se há heranha se há heranha ladra-o 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 máquina vento 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 aviso 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 golf 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 multidão 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 Explicar 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 Aeroporto 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 Queimar 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 Ladra-o Ladra-o Máquina Máquina Vento Vento Ávido Ávido Humano Humano Golfe Golfe Multidão Multidão Explicar Explicar Aeroporto 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 Queimar Queimar Tulfone 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 Aumentares 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 Apreciar 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 Bandeira 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 Compromisso 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 Geral 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 Batida 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 Difícil 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 Difícil, difícil, rocha, 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 tufón, tufón. Aumentar, aumentar, apreciar, apreciar, bandeira, bandeira, emprestar, emprestar, compromisso, compromisso, geral, geral, batida, batida, difícil, difícil, rocha, rocha, estátua, 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 crescimento, 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 movimento, 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 salve, 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 tesouro, 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 membro, membro, membro. Rapidez, 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 rapidez. Chocar, 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 chocar. Sobre 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 Certamente 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 Estátua Estátua Crescimento Crescimento Movimento Movimento Salve Salve Tesouro Tesouro Membro Membro Rapidez 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 Chocar Chocar Sobre 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 Certamente Certamente Prata 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 Arme de Fogo Arme de Fogo Arme de Fogo Alma 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 Realizar 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 A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento Castanho 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 Antigo 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 Capitão 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 Avenida 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 Dirigir 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 Prata Prata Arma de fogo Arma de fogo Alma Alma Realizar Realizar A qualquer momento A qualquer momento Castanho Castanho Antigo Antigo Às vezes Capitão 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 Avenida 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 Dirigir Dirigir Briante 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 Mundo 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 Calendário 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 Tratar 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 Período de Férias férias, gelo, 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 relatório, relatório, relatório. Futebol, 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 efeito, 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 efeito. Efeito, 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 efeito. Brilhante, brilhante. Mundo Mundo Calendário Calendário Tratar Tratar Fresco Fresco Período de férias Período de férias Gelo Gelo Relatório Relatório Futebol Futebol Efeito Efeito Ciclo 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 De repente De repente De repente De repente Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Opinião 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 Excelente 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 Aguarde 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 Terra 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 Metro Met Metvo 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 Pia 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 Torre 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 De repente, de repente, assim sendo, assim sendo, opinião, opinião, excelente, excelente. Aguarde, 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 terra, terra, metrô, metrô, pia, torre, torre, trem, 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 trem. Asa 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 Piena 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 Opressão 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 Sino 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 Opressão 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 PENA VERDADEIRAMENTE VERDADEIRAMENTE OPERAÇÃO OPERAÇÃO CONTAGEM CONTAGEM SINO SINO CAFÉ CAFÉ ESTRANGEIRO ESTRANGEIRO BARCO BARCO ENVERGONHAVO 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 SUGERIR 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 COSTA 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 TOK 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 PERMITIRS 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 Roubar Norte 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 Destruir-se 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 Biscoito 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 Senhante 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 Envergonhado Envergonhado Sugerir Sugerir Costa Costa Toque Toque Permitir Permitir Roubar Roubar Norte 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 Destruir-se 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 Semelhante 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 Experimentar 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 Sinto-as 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 Produzir, 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 imenso, imenso, imenso. Linha, 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 linha. Ficção, ficção. Ficção, ficção. Especial, especial. Especial, especial. Organização. 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 Oriental. 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 Pianista. Pianista. Experimentar. Experimentar. Simples. Simples. Produzir. Produzir. Imenso. Imenso. Linha. 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 Ficção. 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 Especial. Organização. Organização. Oriental. Oriental. DROC. DROCA. 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 ESPALHO. Espalho 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 Sentido 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 Borda Pedaria 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 Chuva 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 Desaparecer 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 Estilo 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 Sorte 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 Troca 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 Espalho 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 Sentido Sentido Borda Borda Pedaria 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 Desaparecer. Estilo. Estilo. Sorte. Sorte. Proteger. Proteger. Cintilação. 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 Lida. 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 Presente. 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 Bastar. 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 Título. 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 Sul. 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 Ferramenta 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 Adormecido 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 Mulhão 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 Pesado 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 Cintilação Cintilação Lida Lida Presente 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 Bastar Bastar Título Título Sol 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 Ferramenta Ferramenta Adormecido 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 Mulhão 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 Pesado 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 Ainda 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 Direção 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 Quadrinho Juiz 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 Mente 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 Conduzir 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 Mueva 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 Evita 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 DISTÂNCIA AMIGO POR CORRESPONDÊNCIA AMIGO POR CORRESPONDÊNCIA AMIGO POR CORRESPONDÊNCIA AMIGO POR CORRESPONDÊNCIA AINDA AINDA DIREÇÃO DIREÇÃO QUADRINHO QUADRINHO JUÍZ JUÍZ MENTE MENTE CONDUZIR CONDUZIR MUEVA MUEVA EVITA EVITA DISTÂNCIA 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 AMIGO POR CORRESPONDÊNCIA AMIGO POR CORRESPONDÊNCIA CAPACETE 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 PAREDE 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 amizade personalizadas 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 língua 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 energia 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 cultura 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 pato 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 desolado 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 perfeito 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 capacete capacete parede 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 amizade amizade personalizadas 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 Cultura Pato Pato Desolado Desolado Perfeito Perfeito Sinto 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 Já 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 Piloto 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 Curso 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 Molhado 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 Ovalha 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 Ganhar 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 Mentira 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 Empurrar 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 Construtor 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 ConstUTor Construtor Cinto Cinto. Já. Já. Piloto. Piloto. Curso. Curso. Molhado. Molhado. Ovelha. Ovelha. Ganhar. Ganhar. Mentira. 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 Empurrar. Empurrar. Construtor. Construtor. Coração. 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 Início. 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 Entrar em erupção. Entrar em erupção. Fertiu. Fortio. Fertiu. Fortio. Fertio. Descobrir Descobrir Largo 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 Decidir 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 Tambor 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 Ventilador 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 Aconselhar 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 Coração Coração Início Início Entrar em erupção Entrar em erupção Fertil Fertil Descobrir Descobrir Largo 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 Decidir 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 Tambor Tambor Ventilador Ventilador Aconselhar Aconselhar Dieta 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 Erna Cansado Tráfego 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 Sempre 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 Fada 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 Biblioteca 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 Fim 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 Deus 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 Longe 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 Exterior 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 Tráfego 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 Sempre 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 Fada 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 Biblioteca Biblioteca Fim Fim Deus Deus Longe Longe Exterior Exterior Músico 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 Abaixar 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Petinho 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 Proprietário 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 Dinheiro 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 Calma 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 Provista 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 Um regulho Um regulho Um regulho Um regulho Um regulho Músico Músico Abaixar Abaixar Cartão postal Cartão postal Petinho Petinho Proprietário Proprietário Dinheiro Dinheiro Calma Calma Diamante 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 Provista 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 Um regulho Um regulho Um regulho Atual 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 Diferença 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 Sistema 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 Abaixo 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 Lento 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 Discurso 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Visão 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 Temperatura 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 Tipo 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 Sistema 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 Abaixo 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 Lento Lento Discurso 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Visão Visão Tipo individua Tempo 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 nt Hay Tempo Tempo Túmulo Túmulo Reunião 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 Limite 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Frase 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 Entre 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 Cavalo 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 Deficiente 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 Oceano 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 Tribunal 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 Túmulo Túmulo Reunião Reunião Dimit Dimit Comumoro Comumoro Frase Frase Entre Entre Cavalo Cavalo Deficiente Deficiente Oceano Oceano Tribunal 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Clima 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 Independência 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 COMPLETO 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 CRUZ 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 GOLPE 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 AMADO 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 APESAR 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 ARREZ 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 FRANGO 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 ALGUM LUGAR ALGUM LUGAR ALGUM LUGAR CLIMA CLIMA INDEPENDÊNCIA 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 COMPLETO 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 ALGUM LUGAR GOLPE AFESAR AMADO Rezo Frango Frango